Salve galera, mostrando uma paisagem para vocês, olha que visual bacana Por do sol aqui nesse lugar, sensacional É galera Olha aí galera, show de bola E aí galera, saímos do rancho agora e estamos indo para a casa da minha sogra ali no pântano Levando ela para mamar um pouquinho, ver a mamãe Beleza galera, parei para mostrar essa visão para vocês e o pôr do sol Tranquilo? Estamos juntos hein galera, é isso aí Olha a estradinha aí e o pôr do sol mais uma vez galera Tchau I wanna fly over mountains I wanna reach the end I rise up from the ashes I wanna burn again I'll find my way Through the bitterness I'm feeling I won't rest I won't give up I'm still healing I'm still healing Healing I won't rest I won't give up I'm still healing I fight the pain That I once let kill my vibe I fear the day That I'll lose the chance to fight So I stand up tall Ready to face it all Salve galera Bom dia Boa tarde, boa noite Hoje dando continuidade ao meu final de semana com a turma do camp Que já foram embora, são fracos Estou aqui eu hoje na casa da minha sogra aqui no pântano Filmando aqui Uma colheta de sorgo De sorgo Não é de sorgo não, viu Estou filmando aqui e tal Fazendo uns videozinhos bacanas Para mostrar para vocês Beleza galera Esse final de semana estivemos no rancho Aí aproveitamos a proximidade aqui com a casa da minha sogra Viemos para cá aqui no pântano Beleza galera Curte aí Meu cunhado colendo o sorgo Beleza galera E aí Aí galera, para quem não conhece, isso é para poder fazer silo, para dar para o gado, entendeu? Isso é para tratar o gado Acabou? Acabou? Pode crer Aí galera, aproveitando um dia aqui para filmar novamente o ranch Meu cunhado vai ali descarregar o silo, vamos ali ver Olha os passarinhos cantando É isso aí galera, quando eu não viajo, estou caçando o que fazer, fazendo um acampamento, indo para o rancho, vindo aqui para a roça Pode é ficar parado O negócio é curtir a vida O negócio é curtir Para que é que tem que varrer se vai jogar o silo em cima? Tem que varrer? Está limpo Ah Aí galera, o silo, olha É o sorco triturado, fresquinho, olha Agora eles jogam na terra ali e cobram com a lona para curtir Beleza? Aí está como era E agora como está Beleza? E quem vai comer? E quem vai comer? Está ali Muito tempo Muito tempo Tem que ficar uma semana de barra da lona curtindo? É Aí depois pode dar para o gado Pode Pode até dar ele Ah Ah tá Tem que fermentar Mostrando que você é uma menina trabalhadeira Ela O pessoal vê Esse aí já está curtindo vários dias, né? Mostrando a etapa aqui, ó Aí é o sorco, né? Como eu mostrei É Plantado, tudo e tal Aí o meu cunhado mostrou Passando trator Depois está ele ali triturado Depois vem para cá para fermentar E fica desse jeito aí, ó Tá vendo? A coloração dele Aí, ó A diferença O outro é verdinho Fica uma semana aqui debaixo da lona A partir de uma semana, né? Já pode dar Então Isso aí é a etapa do silo Para depois Finalmente Chegar nesta fase aqui, ó Tem silo dentro Tem não? Ah, não tem silo aqui dentro, mas Finaliza aqui, galera, ó No coxo para o gado Beleza? Tá aí É a etapa do silo Bom dia Você é mais curiosa, né? Você é mais curiosa? Você é mais curiosa, né? Tchau! 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 Tchau!